Oi, amores! Tudo bom, quinto ano? Começando mais uma semana, nossa segunda-feira, querida segunda-feira, né? Tem a sexta-feira, mas tem a segunda também, bem querida, né? Então, temos aqui concordância verbal, que é da aula passada, não é isso? Lembra que ela combina com o sujeito, não é isso? O sujeito está sempre fazendo, é a concordância verbal, né? Foi no nosso livrinho, estava lá explicando direitinho. Então, vamos pegar nosso caderninho hoje de atividades. Vamos para a página 118. Aí, vocês estão vendo que é um diário, falando sobre diário, não foi isso? Lembra aquele do diáriozinho da menina que viajaram? Então, vamos ver aqui, tem esse diário. E ela está aqui falando, querido diário, A festa de aniversário de Aninha, amanhã. Então, tem um traço aí, como é que você vai completar aí, ela falando desse aí? Meu querido diário, a festa de Aninha, amanhã. Qual é o verbo que vai combinar aí, para completar? Depois, temos eu, muito ansiosa. Então, qual é o verbo que você vai colocar aí, conjugar qual é o verbo, né? Ansiosa, pois todo mundo, todo mundo o quê? E aí, qual vai ser o verbo que você vai colocar aí, para completar? Só essa primeira frasezinha. Aí tem a outra frase. Minha mãe, um presente. E aí? Qual é a palavra que vai ficar aí? Minha mãe, um presente. Lindo para Aninha. Um livro que ela... Certo? Que Aninha. Aninha é o quê? Esse livro. A Carla e o Felipe. Aqui. Então, Carla e Felipe. Aqui. Aqui ela está falando da casa dela. Para nós o quê? Nós juntos. Já dei dica, né? Eu não... A hora. Beijos. Que ela terminou aí o diáriozinho dela, escrevendo o que ela está esperando dessa festa. Dei dica, né? Através de mímica. Então, vocês vão ter de... Ter prestado atenção. Agora, vocês estão vendo aí? Eu dei a dica, né? Mas vocês viram que tem todos aí embaixo nesse quadradinho azul. Tá certo? Todos os verbos que você vai completar o diário. Na letra B, relacione as formas verbais ao termo que cada um delas se refere no texto. Aí vocês têm um, queria. Dois, vejo. Vai. Quatro, acontecerá. Cinco, estou. Seis, íamos. Sete, passarão. E oito, cumpro. Aí vocês têm... Esses verbos aí, com o que ele combina? Nós. Nós. Então, lá em cima, como você completou o diário, nós, que temos logo aqui na frasezinha, não é isso? No começo. Já aqui, ó. Então, nós vai combinar com quem? Aí. Então, já no finzinho aí, ó. Carla e Felipe, aqui para nós. Nós. Como vocês completarem? Esse nós vai ser com quem? Vocês têm aí o quadradinho, né? Aqui, tem escrito nós, ok? E vocês têm, que eu li para vocês, de um até oito. Então, esse nós, quando vocês completaram lá, no primeiro quesito, com quem? Eu vou só mostrar a vocês o primeiro e o resto vocês vão fazer, certo? Nós, certo? Vai combinar com irmos. Então, nós, íamos, aí você vai colocar aqui, ó, nós, e tem lá no número seis, tem íamos. Então, nós combina com íamos, certo? Completou a frasezinha. Aí vocês têm, embaixo, Carla e Felipe, eu, minha mãe, ela, todo mundo, a festa e eu, de novo. Então, vocês vão ver aí com quem combina cada um desses aí com os verbos que tem em cima, tá certo? Vamos para a página 119. Segundo. Relacione os seguintes trechos do texto na página anterior. Aí tem o texto. Minha mãe comprou um presente lindo. Reticência, não é isso? Na letra B tem. Carla e o Felipe passarão aqui. Reticência. Reticência sabe que é para a gente completar a frase. Na letra A tem. A frase A. Qual é o núcleo do sujeito? Que é o núcleo, que é o principal aí, certo? Do texto. Dessa frasezinha, do texto não, né? Dessa frase. Minha mãe comprou um presente lindo. Né isso? Então, você viu que tem aí, quem é o verbo? Comprou, não é isso? Comprou. Alguém comprou. Né isso? Quem foi que comprou? Aí você vai botar ali. Quem foi? Você vai botar. Quem foi que comprou? Né isso? Quem é o sujeito ali? Quem é o núcleo do sujeito? Só uma palavra. Letra B. Na frase B. Qual é o núcleo do sujeito? Então, temos aí na frase B. A Carla e o Felipe passarão aqui. Então, quem é o núcleo do sujeito? Vemos aí que essa frase, esse sujeito, ele é composto, não é isso? Aí quem é o núcleo do sujeito? Na letra C. Qual é a diferença entre esses núcleos? Eu acabei de falar, né? Na frase A, só tem o quê? Um núcleo, não é isso? Na B, tem dois núcleos, não é isso? Então, a diferença está aí. Um tem um núcleo e dois tem dois núcleos. Na letra D. As formas verbais foram conjugadas na mesma forma nas duas frases? Vejam aí. Vocês lembram se está no presente, no passado, no passado não, né? Pretérito ou no futuro. E aí? Essas duas frases. Não é isso? Minha mãe comprou um presente lindo. A outra é Carla e o Felipe passarão aqui. Então, essas duas frases, elas estão conjugadas no mesmo tempo. Aí vocês têm aqui quatro opções. Aí você vai marcar uma só. Na letra E. Caso na frase A o sujeito fosse meus pais, o que aconteceria com o verbo? Aí você vai mudar aí, né? Vocês vão ver aí como é que vai ficar. Como é que vai mudar esse verbo, né? Comprou. Se eram meus pais, como é que vai ficar? Aqui é o verbo comprar, não é? Na letra F. Para estabelecer a concordância, portanto, é preciso que o verbo que concorde com quem? Com o núcleo, não é isso? Que o núcleo é o sujeito. Então, vocês têm de ver. Ele tem de concordar. Se está no singular, se está no plural, não é isso? Vocês têm de ver tudo isso. Se está no presente, eles têm de estar com os verbos. Tanto com a frase como tem de estar no presente, no pretérito, no futuro. Tudo isso tem de concordar, não é isso? Se só tem um núcleo, então, ele vai estar no singular, não é isso? Se tem dois núcleos, ele vai estar no plural. Então, vocês têm de ver direitinho que eles têm de concordar, não é isso? Se está no singular, se está no plural. Vamos para a página 120. Coloque em andar. Terceiro quesito. Observe as formas verbais destacadas nas frases seguintes. Contorna o sujeito com o qual cada uma delas faz a concordância. Então, vamos ver. Na letra A, eu tenho. Este ano, eu e meu amigo de Goiânia viajaremos, não viajamos, junto. Está em destaque aí, viajamos, que é o verbo, certo? Então, esse viajamos, ele tem de concordar aí com o sujeito. Quem são os sujeitos aí que temos? Façam aí a letra A. Vocês vão circular. Eu e meu amigo de Goiânia, certo? No quarto quesito, marcam o X na alternativa que indica os ou o núcleos do sujeito de cada uma das frases. João e Maria passearam pelo parque. Então, aí, quem é o núcleo dessa frase? É parque ou João e Maria? Aí vocês vão olhar, ler direitinho cada frasezinha e ver quem é o núcleo. Aí, o núcleo vocês já sabem que é o sujeito, não é isso? Terminando nossa tarefinha por hoje. Beijo. Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.